Espera um pouco. Me escuta primeiro antes de recusar. Precisamos desse dinheiro e você sabe, não é? Estamos em crise. Belize, eu te prometo. Amanhã não vai acontecer nada de ruim. Faz o que você quiser. O que ela tem? Espera! Você é livre pra fazer o que quiser. Se for necessário, pode fazer. Espera, tá falando sério? Você não tá chateada? Não, que viudinho, eu tô bem. Pra falar a verdade, não me importa. Aliás, eu nem pretendo ir amanhã. Que, como é? O que você quer dizer com isso? Você é a cabeça desse hospital. Você tem que estar lá. Você tem que ir. Você não vai mesmo. Eu confio em você e que poderá cuidar disso por mim. Você vai fazer muito melhor. É um trabalho feito por você, não é mesmo? Sim, claro que é. Mas mesmo assim, eu... Tudo bem, Belize. Só me explica o motivo. Por que vai ter uma pessoa que eu não quero ver? Eu organizei pra ser no hotel que fica logo ali na frente. Assim vai ser muito mais fácil. Todo mundo vai saber chegar. Eu vou enviar os detalhes por e-mail. Será que pode ser? Está bem. Até mais. Tchau. Até mais. Tanju. A Belize não irá amanhã. Parece que é porque ela terminou com o Fermo. Agora eu entendo por que o Fermo agiu estranho pela manhã. Mas a Belize é a cabeça do hospital. Não pode não ir. Não seria nada prudente. Tenho que encontrar um modo de convencê-la. Deve ter um jeito. Mas... Você tem que fazer uma coisa. Deve garantir que o Ali vá amanhã. E posso saber por quê? Porque eu vou apresentar ele a todos na festa. Me escuta. Pegamos casos que ninguém quer pegar. Recrutamos um médico que tem autismo. Quer dizer que somos um hospital diferente dos outros. E o símbolo de tudo isso é o Ali. Amanhã, todos os olhares devem estar voltados a ele. Kivijin. Ele pode entrar em pânico. Você sabe como ele é? Se ele entrar em pânico, a gente dá um jeito pra ele se acalmar. Não podemos fazer muita coisa. Mas mesmo assim, seria uma coisa boa se isso acontecesse. E assim, todo mundo ali veria os sacrifícios que a gente tem que passar pra conseguir trabalhar com ele. Não é? Pensa, Tanju. Teríamos um recorde de doações graças a isso em uma só noite. Só precisa levar o Ali. Você é mesmo uma mulher perigosa. Por favor, Tanju. Tá, tudo bem. Eu falo com ele. Você consegue fazer uma torrada sem pão? Mas como assim? Ou, sei lá, uma omelete sem ovo. Uma cirurgia sem equipe. Kivijin, eu gosto das suas metáforas, só que eu não entendo nada. Por que não diz o que quer te ser? Muito bem. Eu não sei o que você faria, mas eu não posso comemorar uma noite beneficente sem a cabeça desse hospital. E o que isso tem a ver comigo? Sei que vocês terminaram. Parece que a Beliz foi correndo de contar. Eu não tô nem aí pra isso. A única coisa que me importa é que a Beliz vá à festa e ela disse que ela não vai porque não quer ver tua força. Eu preciso que você a convença. Se ela não for, nada vai funcionar. E você vai acabar fazendo uma cirurgia sem a sua equipe. Você entendeu bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau.